Vocês aí, beleza? Vamos então a sala desse shot gostoso assim, ó Vou não partir, não quero gringo nem choro Porque eu não quero que a tristeza vá comigo Peguei a gaita que pra mim vale um tesouro Eu vou tocando até meu derradeiro abrigo Peguei a gaita que pra mim vale um tesouro Eu vou tocando até meu derradeiro abrigo Naturalmente ao chegar no cemitério O porteiro não vai deixar pra tocar Até ali já fizeram como eu quero Larguei a gaita e pode continuar dançando Até ali já fizeram como eu quero Larguei a gaita e pode continuar dançando Larguei a gaita e pode continuar dançando Você pode dançar também o derradeiro Quem quiser se soltar a sala aí, ó Vamos matar a sala, vai uma voz pra gaita e vai dançando A minha gaita vou deixar como lembrança Para os meus filhos que tiveram a vocação Porque eu não quero ela na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão Porque eu não quero ela na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão A minha esposa eu vou deixar um pedido Enquanto ela deve se recordar Se por acaso ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Enquanto ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Não é ciúme, não é nada nem intriga O que não me importa depois que eu tenha morrido O que eu não quero é que o malvado nunca diga O que eu não quero é que o malvado nunca diga O que eu não quero é que o malvado nunca diga O que eu não quero é que o malvado nunca diga O que eu não quero é que o malvado nunca diga O que eu não quero é que o malvado nunca diga O que eu não quero é que o malvado nunca diga O que eu não quero é que o malvado nunca diga O que eu não quero é que o malvado nunca diga O que eu não quero é que o malvado nunca diga O que eu não quero é que o malvado nunca diga